Valeu pro Toto ainda mano As meninas deixou tudo comigo As meninas deixou tudo na minha bolsa Olha a tua bolsa Foi oito menino e oito caras Foi oito menino e três caras Peraí Tá torto O Fê, cadê o lacre? Aqui o painel zero Eu preciso de lacre Já estão colocando as linterna Vamos dar um zoom aqui Já vou lá ajudar também Colocando as linterna Tá no meu Tá no meu carro Tá na minha mochila Isso ai Várias lanterninhas Colocando Ó até o dedé mano Várias lá Várias lá Vai Olha lá tem até quem vir Olha lá Olha o Nunu Nossa meu já tá 5 gol Marquinhos já tá 5 gol Marquinhos já tá 5 gol O Marquinhos já chorou O Marquinhos já chorou O Marquinhos já chorou Ai meu Deus Vai arrumando aqui ó Vai arrumando ai Vai arrumando ai Vai descendo ela certinho Olha A antena A antena Isso Até a noite Tem a boca Tem a boca Tem a boca aqui Junto com o triângulo Que bonita Vai arrumando ai Ardida Ardida É Vou lá em barco Aê Tá uma noite aqui Balãozinho vai sair Olha a mão Olha a mão Começar a encher o balão E ninguém tá A encher o balão A encher o balão Carlinhos 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 O que que aconteceu? A mulher largou você hoje? O que que auda O que que auda Traitindo Carlinhos Tá cheio de mulher aí. Tá cheio de mulher, tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio. Só pegar o balde agora. E aí, o bintão tá cheio de mulher. 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 E aí, o bojo já tá praticamente aceso. O bintão tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio de mulher. Tá molhadinho já, Xabi? Então vem. O bintão tá cheio de mulher. O bintão tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio. E aí, o bintão tá cheio de mulher. E aí, o bintão tá cheio de mulher. Aparecei, mas agora é aparecei Não A gente pode melhorar o filme É um pouco diferente É um pouco diferente Ficou nas quatro? Ficou nas quatro Depois vou voltar no meio também Não, ainda assim Não tem mesmo Vamos arrasar Ae, Evolución Rácido, boa sorte Vamos lá, hein Boa sorte Certo Pode deixar Cuidado É um cabresto no chão, ae É um chaguinha, tudo chaguinha Vou namorarousa A punhese vomitar Não puxa o braço não dole, deixa ela sair assim Passa aí, ó aqui embaixo Pensa assim Pensa, não, 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 não Passa aí, ó Só passa pra cá Ó o pé, ó Fala, ó o pé Peraí, ó Pra aí, André Ó o pé tá aí Não puxa, não puxa Vai, né Vamos lá, vamos lá. Tá subindo, tá subindo. 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 Tá subindo. Tá subindo, 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 tá subindo. Obrigado.